GÊMEOS GÊMEOS Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Seu senso de humor o torna mais popular do que nunca e será muito bom para os relacionamentos. Respire fundo e isso vai ajudá-lo a encontrar a calma que você precisa para as reorganizações que está fazendo. Humor Você terá a chance de ajudar alguém. É hora de aprender com experiência. Amor Seus poderes sedutores são certos. Você está em processo de mudança e de procura de melhorias no seu relacionamento. Você terá a chance de lançar a primeira pedra. Dinheiro Seguindo a linha de pensamento de ontem, você fará com que o dia de hoje seja gratificante e bem sucedido. Trabalho Você fará um progresso considerável em seus projetos futuros hoje. Sua intuição está correta. Tenha um bom dia gêmeos. Até amanhã.